Vamos pegar Pegar Ok Bom pessoal tudo bem com vocês Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tô com Hugo Nossa Põe tá assombrado Eu sempre que eu faço dele Abro dele o vlog Tô saindo de casa Começo a assombrar Não sei porque Mas eu tô com um hater Do canal Que anda comenta merdas Nos meus vídeos Ele Papacão Hugo Raposo Ok Agora eu tô saindo aqui Tô indo comprar crédito Porque Tem que postar vídeo Hahaha Não tem wi-fi em casa É foda Não gosto Você tem que estar na compra crédito toda hora Então eu tô indo comprar crédito agora Tava falar com Com a Crash O Crash também agora Eu tô a Crashara Eu sou meu Crash Meu namoro Eu sou Crash As mina não me querem Hahaha Então eu tô indo comprar crédito Pra postar vídeo Aproveitar falar com a minazinha Até que nem minha mina né É foda É foda É foda É foda Então eu tô a falar com ela Hahaha Já acabou crédito Tô indo comprar crédito agora Pra poder falar Trocar umas ideias com a Gaia aí Faz uns 5 dias que eu não falo com Com a Paixonite do ônibus Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Não sei Joga lá Mas ok Eu espero que vocês gostem do daily vlog Porque eu não sei o que eu vou fazer nesse daily E tô indo agora Vou comprar crédito Vou pra casa Vou compartilhar vídeo E não sei o que eu vou fazer depois O que a gente vai fazer depois? Não sei o que eu vou fazer nesse vídeo Mas provavelmente vai ser como o daily anterior que eu fiz um compilado de vários dias que eu tava gravando Porque mano Vocês sabem Como eu disse Minha vida é uma merda E não acontece merda toda Não acontece boa coisa toda hora É esse tipo Acontece uma boa coisa a cada duas semanas Hahaha E não tem como gravar coisas interessantes pra vocês Um pequeno mercadinho Hahaha Onde eu compro minha Tangerina Hahaha Quem é programador Esse cara só faz propaganda o gajo Hahaha Chegada mesmo dele Pessoal deixe de like Não Quem é programador Tô aqui Não é lixo Só fala bosta Hater mesmo Pessoal quando você vê é um hater Algo tipo Cugo Raposo Qual é seu nick? Mais outro nick Universo Qualquer Universo Qualquer Esse babaca que anda comendo a merda Ele vai assistir Pra me dar dinheiro Com os anúncios Começa a hatear o meu canal Esse bosta Esse bosta aqui Não tem como Iiiiiiii Não Vamos falar em off agora Pô Você põe em redblog Vamo falar em off Vamo falar em off Como? Quando eu ficar rico Você não vai o que? Não vai zuff De meu dinheiro Eu sou rico Ok Eu vou abraçar doer É nois pessoal Pessoal estou aqui em casa Sabe chegar em casa E esses moleque estão andando de bicicleta mano Estou gostando de bicicleta Sem ar mano Pegou pesado mano Juninho levanta Manda um alô Olá pessoal Manda um rala para o pessoal Manda um rala Fala olá Olá Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fala deixa um like Repara aqui Eu deixo um like Um like só? Um não chega Então estou aqui em casa E mano no cubico Essa aqui Essa aqui é A casa onde o TJ mora mano Ah Estão colocando portão Ultima muro Esse lado aqui Deixa eu mostrar Tem umas casas bem legais mano Tch tch Essa casa aqui bem grandona Essa casa é bonita mano Nossa Um dia vou ter uma casa assim Então agora estou Vou querer almoçar Estou com fome Ah Não sei o que vamos fazer Mas Ok Estava Vamos fazer qualquer coisinha Para comer Ah E é nóis Daqui a pouco vou para a casa do Hugo Porque tenho que baixar filmes agora Tenho que baixar filmes E É nóis Eu rapaziada Eu me lembrei que tenho Que abrir Uma cova Para transplantar Acho que se diz assim Transplantar Ou transpor Essa lixeira aqui Como essa lixeira está perto do muro E ela ainda é pequena Até quando ela crescer Proximadamente pode vir a afetar o muro E afetar o desenvolvimento das raízes e tudo mais Da lixeira Então minha mãe me deu uma ideia Que é abrir uma cova Deste lado aqui Então vamos abrir uma nova cova aqui Vamos abrir uma nova cova aqui Vamos preparar o cenário Depois vamos retirar Aquela lixeira de lá Onde está perto do muro Para Aqui Nova casa da lixeira Hehehe Então é isso aí Deixa eu pôr a mão na massa E Começar a trabalhar E aí Pessoal, cansei mano, a terra está bem dura, dá para perceber que a terra está bem dura, deixa eu mostrar aqui Só consegui cavar um bocado só, vou tirar essa areia aqui, vou colocar água para deixar a terra amolecer para voltar a cavar, porque está bem dura, só relar, me desculpa aí, a minha voz está um bocado ofegando aí, ok, aqui está duro e está mal, ultimado tirar essa areia aqui, pessoal terminei tem que cavar até onde deu para dar para cavar, então puja água para deixar a terra amolecer, porque tem que aumentar mais a cova a profundidade, porque tem que transplantar uma coisa, já está plantada, tem que deixar o máximo de abertura possível para a planta caber legal, então deu a deixar ela ficar um bocado mole, quando ficar mole a água secar eu volto para cavar de novo mas ok, é isso aí pessoal, basicamente isso que eu vou fazer, vou terminar o dia assim, vou terminar o dia aqui, vou levar o cabo vou levar o cabo VGA agora, vou deixar em casa de um amigo que eu pedi emprestado, porque eu não estou sem cabo de monitor agora estou usando cabo emprestado do monitor, então vou buscar porque ele está a precisar, vou buscar, vou deixar, logo volto vou ver o que eu vou fazer, talvez eu assistirei no telefone, porque coloquei vis-a-vis, é uma série bem legal e vou colocar aqui, porque eu vou terminar o dia, amanhã a gente continua, tá ligado? que noite eu salve rapaziada, haha, acabo de gravar um vídeo com o Principena que é Mr. Producer vamos lá, segue o cara, aqui estamos a passar os vídeos, daqui a pouco vamos começar a editar os vídeos amanhã vamos gravar vídeo com um produtor musical daqui de Moçambique olha mano, olha a gambiarra, olha a gambiarra, a câmera está posicionada em baixo de papel isso aqui é foda mano, mas ok, vamos editar temos segunda câmera também que usamos para gravar os vídeos além de celular, né? bem nice hoje como não tínhamos algo para poder encaixar, por isso que usamos o celular, mano ok usamos essa câmera também mas com o celular sai mais com qualidade, né? já, essa câmera é que nem um pouco de GoPro, né? ela tem, é uma câmera digital, dá para fazer uns vlogs legais com essa câmera tipo, sabe rapaziada, tudo bem com vocês, é bem-vindo a mais um vídeo do canal dá para fazer uns vídeos bem top com essa daqui mas os vídeos que a gente gravou hoje com o Prince foram bem legais, fala sobre os vídeos que a gente gravou no primeiro vídeo falamos sobre factos da África e no segundo vídeo falamos, quer dizer, reagimos um vídeo em que um policial eu esqueci o nome, mas... Gabriel Monteiro Gabriel Monteiro ele testava as pessoas, né? dizia, vamos roubar se poderiam aceitar roubar com ele, né? isso aí, não só ouvido, também foi super educativo e que há pessoas que não estão preocupadas em ver as pessoas bem estão preocupadas em querer fazer mal às outras pessoas então isso aí serve como lição, né? um aprendizado um aprendizado então você que assistiu o vídeo se inscreva e sempre vai ter um vídeo como esse aí, super educativo e segue o canal do Prince aí ele vai participar desse daily vlog aqui pesado, mano! é isso aí pessoal, agora estamos aqui já estamos gravando, talvez a gente grave o terceiro vídeo estou sem ideia para o terceiro vídeo simplesmente não sei o meu gravado porque eu não tinha ideia para gravar dois vídeos mas um terceiro vídeo com o Prince seria legal, mano! vamos aproveitar o rosto do Prince aí para ganhar mais views vamos gravar o próximo vídeo e depois vamos, vamos o quê? vamos, temos que ir para Paracha porque eu tenho que comprar um chip de telefone novo porque eu tenho que recuperar o meu cartão de telefone e não sei, no próximo vídeo ele vai estar com a time Last Level vai fazer certas questões a time que está a dar um, quer dizer aqui no nosso país mesmo a questão da de fazer, né? apesar de eles terem abrigo um canal no YouTube não ter muitas visualizações mas por si as músicas, no SoundCloud essas coisas as pessoas estão a baixar as músicas e eles estão a vir mesmo com supercarga então, é basicamente isso amanhã acho que, amanhã vou ter um vou me encontrar com um produtor musical não sei o que vamos fazer vamos fazer uma sinal legal e depois vamos fazer o quê? eu hoje tenho que recuperar o meu número da Mobitel, mano! eu estou basicamente a usar um segundo número e o meu primeiro, aquele número lá estou perdendo muitas chamadas muitas mensagens porque ele não apanha a rede e basicamente eu também uso ele uso aquele cartão para postar vídeos na internet então a gente tem que recuperar o número aí mas antes vamos gravar vídeo volto com vocês quando terminar de gravar vídeo e temos que subir para lá em cima, tá ligado? então, é nóis até daqui a pouco ok, boas pessoal estou iniciando aqui não sei o que aconteceu, mano esse daily vlog estou para ultimar o daily vlog o que aconteceu? ao longo da semana ao longo do vídeo ao longo da semana transplantei a minha lixeira e mano eu fiz de tudo reguei, fiz de tudo mas simplesmente aconteceu uma merda é, aconteceu uma merda vou mostrar agora o estado em que está a minha lixeira era pressuposto ela estar tipo de boa estar desenvolvida legal mas deu merda deu merda deixa eu mostrar aqui como ficou a minha lixeira mano basicamente esse foi o resultado final do que aconteceu com a minha lixeira ela estava verdinha desenvolvendo legal mano transplantei ela graças a minha mãe ela basicamente não sei se morreu ainda tem recuperação ainda tem solução mano quem quiser quem quiser dar uma ideia agora estou aberto a qualquer tipo de ideias deixa nos comentários não estou aberto as ideias que eu quero mesmo recuperar a minha lixeira porque caraca meu daqui a algum tempo eu estaria a comer lixas teria a chupar lixa dessa lixeira comer lixa juro para com isso chupar lixa dessa lixeira acho que essa morreu e ficamos com simplesmente essa daqui e aquela estava mais bem desenvolvida em relação a essa só com essa daqui é que sobrou e vou ter que cuidar mais dessa do que daquela porque eu cuidava mais daquela do que dessa mas agora fiquei com uma única opção que é cuidar dela mano é isso aí deixa nos comentários quem souber uma solução plausível para tentar recuperar aquela minha outra lixeira é isso aí deixa nos comentários espero que tenha gostado do daily vlog um daily vlog simples basicamente mostrando como foi o meu dia a dia embora que não gravei muita coisa mas espero que ao longo tempo grave mais mais coisas para poder deixar os daily vlogs aqui é isso aí pessoal TJ na área com mais um vídeo espero que tenha gostado do vídeo se gostou senta o dedo no like compartilha o vídeo e é nóis até o próximo vídeo falou e fui e aí